Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Wagner Taboara, sou coach de influência digital e criador do Profissão Influencer, o único canal de influência digital para negócios do Brasil. E hoje eu vou começar um novo quadro, uma nova série nesse canal do YouTube, que era uma coisa que eu queria fazer já faz um tempo, mas foram passando o tempo, muitos vídeos, muito conteúdo no Instagram, principalmente, e eu acabei demorando um pouquinho para começar esse quadro, mas não tem problema, é importante que a gente começou agora. Antes de tudo, eu já quero pedir para você que se você tem interesse em crescer seu perfil do Instagram, em influenciar profissionalmente, em criar um público apaixonado, já se inscreva aqui no canal, já ativa o sininho, porque essa série de vídeos vai ser extremamente valiosa, o que vocês vão encontrar aqui, vocês não vão ver em lugar nenhum, então já se inscreve e já ativa o sininho, porque eu vou trazer essa série para vocês com muito amor, com muito carinho e eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muito. Essa série vai se chamar, se chama, né? Como eu estou crescendo o meu perfil. Uma das coisas que eu mais queria quando eu comecei esse perfil, Profissão Influencer, era documentar o crescimento. Se você não conhece a minha história ou não me segue no Instagram, já aproveita e começa a seguir lá. A coisa mais importante é você saber que existe um passo a passo, que existe uma forma certa de fazer. E eu tinha um perfil que tinha 27 mil seguidores, mas uma boa parte desses seguidores vieram de automação, que são aqueles robozinhos que seguem e param de seguir, enfim, fazem esse trabalho de forma automática. E eu acabei com o meu engajamento naquele perfil, uma boa parte vieram de, como fala, da automação e uma parte eu tinha conquistado. Só que aquilo bagunçou tudo e eu falei assim, cara, eu vou começar do zero, porque eu sabia, hoje eu sei, eu tenho conhecimento do que eu preciso fazer para crescer um perfil. Falei, agora vou começar a crescer e vou começar a documentar para ajudar o pessoal. Então, se você tem interesse nisso, mais uma vez, se inscreve no canal e já ativa o sininho para você não perder nada. Vamos lá então, pessoal. Uma coisa muito importante de você entender é, não existe mágica, tá bom? É ralação, é dedicação, é colocar em prática. Só que assim, quando eu falo que não existe mágica, eu quero dizer que, na minha opinião, Wagner, tudo que for atalho, tudo que for dar de forma fácil para você alguma coisa, não vale a pena. Ele vai te dar um prazer imediato, mas depois vai te dar problema. E isso serve para tudo na vida, tá? Então, assim, se você quiser assinar automação, se quiser comprar seguidores, pode fazer isso, mas isso vai te prejudicar, tá? O que eu vou ensinar aqui é fazer de forma orgânica. Existem algumas estratégias, sim, que você pode colocar dinheiro, mas da forma certa. E eu vou ensinar tudo isso nessa série, tá bom? Vamos lá. Então, legal vocês saberem o seguinte, esse perfil meu tem três meses e meio nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo, que é dia 12 de novembro de 2018. Esse perfil, ele tem três meses e meio, a gente está partindo para quatro meses e hoje a gente está com 7.173 seguidores. É um número bem expressivo, na minha opinião. A minha meta era chegar até dezembro com 5 mil, então a gente já bateu essa meta, está um número bem legal. E eu quero ensinar para vocês o que é que eu estou fazendo nesse perfil, tá bom? É claro que, eu vou vir aqui embaixo, bem no comecinho, é claro que, gente, tem muitas coisas que eu vou explicar aqui para vocês que talvez você consiga aplicar de uma outra forma, mas eu quero te dar o caminho, isso é importante. Então, vem aqui, estou aqui embaixo na minha primeira publicação, eu vou até ver quando foi essa publicação. Ó, 20 de agosto, setembro, é, três meses. Vai bater, vai bater e quatro meses. Então, vamos lá. O importante é começar. Entenda isso. Comece, só comece. Então, essas minhas postagens ali no começo, o que eu fiz? A primeira coisa que você precisa fazer é entender que seus seguidores, eles têm dificuldades e eles têm prazeres, eles têm sonhos. Você precisa primeiro saber qual que é seu nicho. Como assim, qual que é seu cara? Eu vou fazer um vídeo falando disso mais pra frente. E se no momento que você está assistindo já existe esse vídeo, assista, porque ele é importante. Você precisa saber sobre o que você quer falar. Ah, mas eu quero falar sobre cabelo, maquiagem, maternidade e mundo fitness. Eu posso falar. Eu não recomendo que você comece assim. Eu recomendo que você comece falando só de uma coisa, tá bom? Por quê? Porque assim você consegue crescer um público e a hora que você cresce o público, você consegue abrir mais o seu nicho. Essa é a minha opinião. Não é uma verdade absoluta. É a minha opinião, tá bom? É como eu ajudo as pessoas a fazerem. Então aqui no meu, no meu, no começo, o que eu comecei a fazer? Eu já tinha um nicho definido que era influência digital, tá? Quem tem interesse em influência digital seriam meus seguidores. E eu comecei a falando, comecei fazendo seguintes postagens. Primeiro, eu comecei a falar sobre coisas que as pessoas querem saber. Então, por exemplo, assim, essa daqui eu escrevi. Comece com o que você tem, um exemplo. Foi um post motivacional. Por quê? Muitas pessoas falavam pra mim, lá no outro perfil, que assim, ah, eu tô perdido, eu não sei o que eu faço, isso ou aquilo. Ou seja, esse tipo de postagem, ele tranquiliza aquela pessoa, entendeu? E daí aqui eu entreguei o conteúdo e tudo mais. Ou seja, cada conteúdo que você faz, gente, isso é importante você entender, cada conteúdo que você faz, você planta uma sementinha na mente do seu seguidor, entendeu? Quando você planta uma sementinha, vai nascer uma arvorezinha. E assim, uma arvorezinha é fácil de cortar. Só que quando você vai lá e faz outro post, é outra sementinha. Outro post, outra sementinha. Outro post, outra sementinha. E assim você vai colocando sementinha, 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 sementinha. Você não nasceu, não fez florescer ali só uma árvore na cabeça do seguidor. Você fez florescer uma selva. Muita, muita, muita árvore. Sei lá, um conjunto de árvores gigantesco. E quando você faz isso, é difícil de cortar. Por que eu tô dizendo isso? Porque quando a pessoa confia em você e você se torna uma autoridade pra ela, aí ela vai começar a falar de você pra um monte de gente. E é aí que a gente pega atração. Mas, o que eu tô querendo dizer com isso? As postagens que eu fazia. Muito provavelmente você vai ter essa dúvida. Quantas postagens você fazia por dia, Wagner? Eu fazia uma por dia naquela época, à noite, às nove horas da noite, que era um bom horário pra mim, tá? E eu entregava um conteúdo muito legal. Eu entregava um conteúdo muito legal, tá? Percebam. Então, eu quero focar nessa parte do conteúdo nesse vídeo pra vocês, tá? E depois eu vou começar a falar sobre como fazer, colocar mais seguidores e tudo mais. Então, assim, eu comecei a fazer esse tipo de postagem. Ó, ninguém vai cuidar melhor da sua imagem do que você. O que que eu quis dizer nessa postagem? Tem muita gente que paga pra outras pessoas cuidarem do Instagram. E eu sou uma pessoa que eu não sou muito a favor disso. E até por isso eu não faço esse tipo de trabalho. Eu acho que você tem que cuidar do seu Instagram, seja uma empresa, seja uma marca pessoal. Por quê? Porque só você vai conseguir fazer com o amor que é necessário. Então, assim, aqui também já foi um post ajudando. Os três aplicativos de edição de imagens. Os três melhores aplicativos de edição de imagens. Então, eu fui lá. Eu vou até abrir isso daqui pra ver se tem algum tipo... Olha aqui. Então, quando você faz um tipo de post assim, que você tá ajudando o seu seguidor com algo legal, você pode fazer o seguinte. Escrever aí embaixo. Você gostou dessa dica? Marque alguém que precisa saber desses apps, desses apps, desses e daí o que aconteceu? Nesse... Deixa eu abrir aqui pra ver mais. Ó, as pessoas começaram a marcar. As pessoas começaram a marcar. A Ana aqui marcou, vai, segue ele e tal. Aqui, ó, o mundo... As pessoas começaram a seguir. Seguir não, desculpa. As pessoas começaram a marcar. Por quê? Porque eu entreguei algo de conteúdo... Eu entreguei um conteúdo valioso, que as pessoas gostam, que as pessoas querem, o meu público quer, e eles começam a marcar outras pessoas. Aí você fala assim, vai, mas tudo bem. Eu ganhei três seguidores com uma dessa. Gente, é trabalho de formiguinha. É trabalho de formiguinha. Se você quiser crescer, assim, com uma velocidade maior, você vai ter que pôr dinheiro. E pôr dinheiro não é comprar seguidor e não é assinar automação. Eu vou ensinar mais pra frente. Uma forma, tá bom? Aqui eu quero te dar os primeiros passos. O que que eu quero deixar claro na sua cabeça, nesse momento, era que eu entregava conteúdo de qualidade, eu entregava pro meu seguidor exatamente o que ele queria. E quando você entrega exatamente o que a pessoa quer, você se posiciona como autoridade, e daí o seu seguidor fala assim, caramba, cara. Nossa, que legal. Fulana, você precisa seguir o Wagner. O ciclano, você precisa seguir. Cara, segue esse cara, porque as dicas dele é muito boa. Então, ó, aqui daí eu fiz. Três estratégias para aumentar seu alcance no Instagram. Tô aqui, ó. Eu ensinei, tal, tal. Aí, no final, deixa eu ver se eu até pedi, ó. Bora fazer esse negócio, acerto? Marque aqui alguém que precisa ver esse post. Eu pedi. Isso, gente, se chama, quando você pede pra alguém fazer alguma coisa, se chama call to action, que é a chamada pra ação, tá? Quando você pede alguma coisa, a pessoa tende a fazer. Mas aonde tá o maior erro das pessoas? Você precisa entender que antes de você pedir, você precisa dar. E o que que a maioria das pessoas não entendem é isso. Eu preciso dar antes de pedir? Sim. Dê alguma coisa. O que que eu dei? Dica? O que que eu dei? Dica? Aqui. Eu dei três dicas super, super legais. Super legais. E daí, o que aconteceu? Eu pedi pras pessoas marcaram. E elas marcaram, ó. Várias pessoas marcaram. Aí, entrou mais três, quatro seguidores. Você fala, ah, Wagner, mais três, quatro seguidores. Eu vou demorar cinquenta e cinco anos pra ter mil seguidores desse jeito. É o começo, tá? É o começo. Você vai fidelizando. Cada pessoa, gente, impacta cinco pessoas ao redor. Se você impactou uma pessoa, ela vai falar de você pra cinco pessoas, pelo menos. Pelo menos. Entendeu? Daí, dessas cinco, uma vem... É assim, gente. Você vai distribuindo. Você vai distribuindo. Então, eu recomendo fortemente que, primeiro, você foque no conteúdo. Primeiro, no conteúdo. Por quê? O conteúdo vai gerar gratidão nas pessoas. Ó, aqui, mesma coisa. Três coisas que ninguém te contou sobre ter sucesso no Instagram. Aqui, eu acho que foi algo mais motivacional. Aqui, ó. Duas coisas mais... As duas coisas mais importantes pra quem tá começando. Ó, dica. Eu tô dando dica aqui. Tô dando dica. Aí, essa dica te ajudou? Me conta aqui embaixo se sim. Aqui, eu não pedi pra marcar ninguém. Aqui, eu não pedi pra marcar ninguém. Mas, ó. As pessoas, ó. Elas vão falando de você. O que eu quero te passar de mais importante nesse primeiro vídeo é o seguinte. Você ter um público apaixonado, você crescer o seu perfil, existe um primeiro passo. O primeiro passo é conteúdo de qualidade. conteúdo de qualidade. Ajude. Veja tudo que eu tô escrevendo aqui, gente. Ó, as três melhores estratégias. Três coisas que ninguém te conta. Duas coisas mais importantes. O que faz um perfil ter sucesso. Aqui. E as pessoas respondendo, marcando outras pessoas. É assim, gente. É assim. Trabalho de formiguinha. Só que qual que é o problema? Qual que é o problema da maioria das pessoas? Aqui, essa daqui. Essa é legal, ó. Maior erro de quem está começando. Eu nem lembro direito o que eu escrevi nesse daqui. Faz tanto tempo já. E a gente pensa em tanta... Em tanta publicação. Mas, olha. As pessoas interagiram pra caramba, cara. Interagiram pra caramba. Ó, adorei. E nisso daqui, ó. Eu tinha seis dias de perfil. Eu tinha seis dias de perfil. Tá? E você fala assim, ah, mas você começou... Já um monte de gente começou a comentar. No próximo vídeo eu vou explicar sobre uma estratégia que eu apliquei pra já entrar um pouquinho de seguidores. Eu acho que nessa época eu tava com uns 350, 400 seguidores. Enfim. Mas o que mais importa é você entregar algo extremamente valioso pras pessoas. Pras pessoas gostarem muito de você e começar a te indicar pra outras pessoas. Esse é o primeiro passo. Só que o que a maioria das pessoas fazem? Faz um post por postar. Coloca uma foto fazendo biquinho. Uma foto na frente do espelho. Coloca uma legenda nada a ver. E espera que venha 450 pessoas comentar. Não. Isso não vai acontecer. Desculpa. Desculpa. Eu tô te mostrando. Você, pra você ter, você precisa dar algo. Esse é o ponto. Pra você ter, você precisa dar algo em troca. Tá bom? Então, gente. Esse foi o conteúdo dessa primeira... Dessa primeira aula. Eu acho até legal falar como uma aula. Porque realmente eu tô trazendo aqui um conteúdo pra vocês, gente. Que eu ensino nos meus cursos. Tá? Então, você se sente extremamente privilegiado de estar consumindo esse conteúdo de forma gratuita. A minha intenção é realmente ajudar vocês, tá? A minha intenção é realmente ajudar vocês. Porque eu também estive em um momento em que eu não sabia a forma de fazer. E as pessoas foram... Eu fui consumindo muito conteúdo gratuito. Isso foi me ajudando. E no momento que eu pude, obviamente, eu paguei. Porque quando você paga, você tem um caminho mais acertivo. Tá bom? Então, é assim, gente. Eu tô mostrando aqui pra vocês os primeiros posts que eu fiz. Dê uma olhadinha depois. Pense como você pode aplicar isso no seu nicho. A sua cabeça vai dizer assim... Ah, Wagner. Legal. Mas como que eu faço isso no meu nicho? Olha aqui. Olha aqui. E faz uma analogia. Tipo, aqui tá como perder... Desculpa. Como perder a vergonha? Você pode escrever como perder peso. Como fazer isso. Como fazer aquilo. Como fazer aquilo outro. Enfim. Existe uma forma de fazer. E essa forma que eu tô te dando foi a forma que deu certo pra mim. Dá certo pra todos os meus clientes. E que eu ajudo várias e várias pessoas. Então, se você gostou desse vídeo. Dá um like aqui. Pra eu saber que você gostou. E pra eu continuar essa série. Eu tava pensando na minha cabeça que isso vai ser um teste beta. Se as pessoas gostarem. Derem um feedback legal. Eu continuo. Se não... Vamos ver o que a gente faz. Eu quero realmente continuar. Porque eu quero ajudar vocês. Mas eu preciso saber a sua opinião. E não se esquece de se inscrever no canal. E ativar o sininho. Pra você não perder mais nada do que eu falo por aqui. Tá bom? Muito obrigado pela sua companhia. E lembre-se. Não existe palmádico. Existe trabalho, conhecimento, amor e paciência. Um abraço.